Então vai ganhar mais outra pelotita, e outra bolita, e outra bolita. Como que Marcinello foi ficando? E como Marcinello quedou tantas bolitas? Está feliz? Está feliz ou não? Está triste. Qual é a cara do triste? Qual é a cara do triste? A ver, põe a cara do triste. A ver, a cara do triste. Marcinello, então, estava muito triste, muito magoado. Marcinello estava muito triste, muito herido. Porque os outros chulingos diziam que ele não fazia nada de bom. Diziam que ele não fazia nada de bom. Mas não era assim. Ele não conseguia fazer mais bom. Ele não podia fazer coisas mais boas. Mas ele fazia algo de bom. Então um dia, Marcinello encontrou uma amiga. Marcinello encontrou uma amiga. Olha para a amiga do Marcinello. Olha para a amiga do Marcinello. Lúcia. Lúcia.